Fala minha tropa, aqui na voz sou eu mesmo de LB Passando aí mais uma vez pra deixar pra vocês aí ó Meus 15 minutinhos, parte 1 Muito couro, muito pique avançado Alô minha tropa de Itacibá, tamo junto hein Chega de papo e vamo de muito pique hein, vambora Bom dia, bom dia a tropa dos Te chamo pra piscina Bom dia, bom dia a tropa do mundo Te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Puxa tropa Vem raspadinha pra Itacibá Então vem tu te chamando pra piscina Já biquíni, senta, senta, fica firme Senta, senta, fica firme O de rola é pila, favel marulando no Condacip O de rola é pila, favel marulando no Condacip Fica de, fica de 4 Fica de 4, é sequência de Vapo Vapo, fica de 4, fica de 4, é sequência de Vapo Vem raspadinha pra Itacibá Ela gosta que tatuca de vagabreirinha dela Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Como essa puta da voz gozando Ela me olha em verdade de pelo Tapu cabucada, tapu cabucada, tapu cabucada Tapu cabucada, tapu cabucada, tapu cabucada Tapu cabucada, tapu cabucada, tapu cabucada Sai, 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 que mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada, não dá só capixaba Segura a ferrada Olhezinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mais uma caiu no golpe O sorte, o sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bibão O sorte, o sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bibão Vai, L&P, manda pra ela É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode O sorte, o sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bicho Pivada no greirinho da novinha, ela fica molhadinha, pronta pra receber pique, então toma Pivada no greirinho da novinha, ela fica molhadinha, pronta pra receber pique, então toma O DJ LP, botou sua porrada seta O DJ LP, botou sua porrada seta Toma rajada, rajada na buceta Toma rajada, rajada na buceta Toma rajada, rajada na buceta R Fire Ela gosta de correr perigo e mora lá nos inimigos E sobe a favela hoje pra fuder comigo Ela gosta de correr perigo e mora lá nos inimigos E sobe a favela hoje pra fuder comigo Mas é que é de madrugada, ela sobe as escadas LP na contenção enquanto eu te trago a vara Mas é de madrugada que ela sobe as escadas E o LP na contenção enquanto eu te trago a vara Enquanto eu te trago a vara Senta bem gostoso no pretinho Que hoje eu te maceto com jeitinho Senta bem gostoso devagarinho Que hoje o LP te pega com jeitinho Senta bem gostoso devagarinho Que hoje o LP te pega com jeitinho Ela chega na favela toda linda e gostosa Senta do morro pra sentar por menor que vende droga Ela chega na favela toda linda e gostosa Senta do morro pra sentar por menor que vende droga Só jogação de xota 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 Na ponta do bico do menor E ela vai jogar a A bucetinha pra bandido E tu vai rebolar Tu vai quitar no meu pepão de tentativo E ela vai jogar A bucetinha pra bandido E tu vai rebolar Tu vai quitar no meu pepão de tentativo Vai LP, monta pra ela Vai LP, monta pra ela Vai LP, monta pra ela Vai, senta pro pai Por cima, tu tá demais Vai, senta pro pai Por cima, tu tá demais Tem mulher pra cima Senta pro pai Por cima, tu tá demais É bola lentir É bola lentir É bola lentir Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca rabar em mim Taca, taca, taca em mim É bola lentir É bola lentir É bola lentir Passa como do primeiro tapping T вал ch hung O Nayomp tá cantando, isso é hit pra dançar Tem gente pra baixo, tem gente pra cima A onda dar malher Tem gente pra baixo, tem gente pra baixo A onda da balança, ela aqui é pra baixo, ela aqui é pra cima A onda da balança Ah, tu conhece o LP? Ah, não conhece não Tu conhece o LP? Ah, não conhece não Ele lança o piquezinho e as novinha vai no chão Oi, tu conhece o LP? Ah, não conhece não Ele lança o piquezinho e as novinha vai no chão Ele lança o piquezinho e as novinha vai no chão E não para de cavolgar, cavolgar, cavolgar Não para de cavolgar Vai se acavalona, vai se acavalona Vai se acaval, vai se acaval, vai se acavalona Soca, cavolgar, soca, cavolgar Quem mula é pra ir da cibar Soca, cavolgar, soca, cavolgar Soca, cavolgar, soca, cavolgar Vai se acaval, vai se acaval, vai se acaval, vai se acaval Vai se acaval, vai se acaval, vai se acaval Tu desce, tu quita, a mozete se acaba 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 Se consenta, a crew, a menina Se consenta, a crew, a menina Se consenta, a crew, a menina Vai se acaval, vai se acaval, vai se acaval isim, a mozete se acaval, vai se acaval Vem ou não fantasimidão Vai ser um diaesen muita fraéipela Vai ser um diaesen da fraéipela Lá no cama, já tô bebendo, a vovara Lá no cama, já tô bebendo, a vovara Rádio, aqui ninguém é jogar assim, agora Rádio, aqui ninguém é jogar assim, agora A sua rocha acha que hoje vai dar posteira Vai pra furar, tá que tu vai foder na visão Sei que tu se agarrar, nos traficar da lojinha Vai sentar na pica marulada de balão O jota nas gangue, só quer tão de cem Os alemão não trata, é de quem tem E dias piranha, fica de caô Só não se apaixona, nem chama de ar E nós só taca pica, porque nós é bandido Sem te brotar no baile, só passar no toque Quando o dia clarear Depois do pente vai ter que ralar Tem que ralar Hoje é só taca pica, porque nós é bandido Sem te brotar no baile, só passar no toque Quando o dia clarear Depois do pente vai ter que ralar Tem que ralar Votou no morro, me viu de x-trem Todo trajadão no porte das PC E os amigos da boca que tá de marola E as piranha adora rende, porque nós é o trem Oita nesses neném Só tapam no bumbum E se os alemão piar na esquina vai tomar só de papo Sabe por quê? Nós tá no pote das PT Oita nesses neném 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 Porrada só xereca Tu vai rebolar no Pico A porrada só xereca Nem dizer Pureza pra fechar na boca Porque aqui O Papa é sério A vida é louca O MP Tá conhecido como General Camisa daí De bandoneiro e parafalto Bigode de mexicano Ela vem ter essa besteira E vem acompanhando Ouro e as lacosteira Cada dia da semana Uma que tá esquematizada Mas nem explana Pra mamãe que direto tá na quebrada Se pisa fora da faixa, o pica-pau tira do time Se pisa fora da faixa, o pica-pau tira do time Tira do time Tenta mais no esplana que tá dando pro crime Tenta mais no esplana que tá dando pro crime Tenta mais no esplana que tá dando pro crime O pica-pau banca mesmo, vai te deixar você chique Tenta mais no esplana que tá dando pro crime Cê tá, cê tá, vai no espanho, é que tá dando pro crime Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no crime Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no crime Bandida safada, cachorra perversa Quer dar pro LP porque ele tá de peça Os menor falou que a sua fita é essa Se tiver na mão tu nem se interessa Se tiver na mão tu nem se interessa Já peguei sua visão Tá parecendo os vacilão da viatura Quer me alisar se eu tô de coque na cintura Se eu tô com balão tu vem igual a viatura Cola em mim na cara dura Tá parecendo os vacilão da viatura Quer me alisar se eu tô de coque na cintura Se eu tô com balão tu vem igual a viatura Cola na LP na cara dura Vai LP, manda pra elas Vem raspadinha pra Itacipa Tchau 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 Tchau